Ou você tem bravo sonho heróico, ou pirou Já topei com cada pouco o cabeçudo que pintou Todos os sanguíes ninguém se apruma, pior Dor não sei de nenhuma, mesmo que esse blefe Filho lá do chefe, queira aprender o que eu sei Só digo N-A-O Topei, venceu Oh, Deus Oh, Deus Cansei de esperar um bom lutador, tempão Que escute aplausos mil, mas o convo não Que cante vitórias, não conte histórias E nem meias glódias, mas não Venho novato, gramei e sofri demais pra ambicionar Já chega agora, eu quero só bastar Mas será necessário ter um voluntário Um bom empresário e vou Ai, minha última! Não sei se poderá quebrar o jejum Não tem-se nada sendo assim comum Eu já treinei trouxa, sem jeito algum E parece que tem ainda um Semideus é lá pros seus, mas tem que se ligar aqui Não vá crer em tudo o que se lê nos vasos por aí Herói é artista que tem por profissão Esporo que para mim, vem do coração Não basta energia, precisa harmonia No seu dia-a-dia E oh, agora chegou lá! A minha chance é ser o seu tutor Porque o mundo inferior é um pastor Meu sonho é um só, não é incomum Vá até o fim, a fé renasceu em mim Pois herói assim jamais eu quis Ao curo Ehehe Ehehe Amém.